Entrando então na morfologia do incisivo central inferior, nós temos algumas áreas que são relevantes, que são importantes e nos atentávamos na hora de construção. A primeira delas, o contorno desse dente. Essa região mais periférica, o contorno dessa estrutura toda, a moldura desse quadro, que é o incisivo central inferior. Dentro dessa moldura, nós temos uma parte bastante importante de todos os dentes anteriores, a área plana, onde nós vamos ter uma construção dessa área de espelho como primeiro ponto, como ponto de partida. Nós vamos assentar nossa resina composta e a primeira coisa que nós vamos construir será uma resina composta plana, criando essa área plana. A partir dessa área plana, nós vamos começar a realizar então esse contorno de arestas, onde está essas arestas mesial, distal, região cervical, esse contorno, essas áreas de sombra. Então, toda essa construção de uma maneira bastante objetiva, começando pela área plana, indo então para essa área de transição de arestas e entrando nessa área de contorno de área de sombra. Dentro dessa área plana, nós temos algumas características, como lóbulo de desenvolvimento, sulco de desenvolvimento. Nós temos ainda, no incisivo central inferior, uma bossa cervical bem demarcada. Então, uma inclinação cervical que nós vamos delimitar com o nosso pincel ou na nossa finalização com a própria espátula.